Um recém-nascido prematuro pode ser amamentado? Sim, esse bebê pode ser amamentado, independente da idade gestacional. Ah, meu filho nasceu de 7 meses, meu filho nasceu de 8, independente da idade de nascimento, ou seja, de quanto esse parto foi adiantado e de qual motivo levou a esse adiantamento. Desde que não haja contraindicação materna, ou seja, essa mãe tem alguma doença ou usa medicamentos, alguma coisa, impossibilitaria do leite materno ser ofertado à criança, essa criança pode sim ser amamentada. Nas primeiras semanas, esse prematuro vai passar por um desafio ali na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, e muito provavelmente, a depender da idade gestacional, ali por volta, principalmente abaixo das 34 semanas, se seu bebê nasceu antes disso, é muito provável que ele não consiga sugar. A sucção, a capacidade de sugar, só é desenvolvida no final da gravidez, mas isso não impede que o seu leite, o leite materno, seja oferecido ao bebê. Então, as unidades neonatais hospitalares abrigam regras, tem hospitais que tem banco de leite, mas, infelizmente, a grande parte, talvez, das unidades hospitalares do nosso país não possuem banco de leite, isso dificulta um pouco a oferta do leite materno, mas, normalmente, nas unidades neonatais, há regras, há normas de funcionamento e, muitas vezes, é possível a mãe fazer a retirada do leite materno e esse leite vai até um lactário, ele recebe um tratamento armazenado e é oferecido ao seu bebê. É importante que você estimule a sua mama desde o primeiro momento, logo depois do nascimento, mesmo que o seu bebê seja encaminhado de imediato para a unidade neonatal. Isso não impede que você estimule sua mama, dá uma assistida aqui no vídeo de estimular a mama dos bebês prematuros e você aumente a produção de leite, mantém a oferta desse leite que vai ser, provavelmente, oferecido para os bebês muito pequenininhos através de sondas, que são caninhos que colocam na boca do bebê lá e levam para o estômago, já que eles não são capazes de sugar e, no momento certo, quando o seu bebê receber a liberação que pode sugar, sua mama estará muito bem preparada e com uma boa produção para satisfazer seu bebê. De modo que, é sim, às vezes, possível utilizar leite materno exclusivamente, mesmo no bebê de extrema prematuridade. Nasceu ali com 7 meses, ele, sim, pode receber leite materno o tempo todo, até o momento da alta e, após a alta, a mãe amamentar o seu bebê exclusivamente ao seio. Se essa informação foi útil para você, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e ajuda a gente a disseminar essa informação para mais famílias.